Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje eu venho descontrair um pouquinho aqui com vocês Hoje eu vou fazer um top 5 dos meus iniciais favoritos Quando eu faço lives ou estou no meio de alguma conversa com os inscritos Esse tópico sempre aparece E eu sempre tenho que dar a mesma resposta Então, por que não fazer um vídeo com os meus 5 iniciais favoritos? Vale lembrar que eu não priorizei nada para fazer essa lista Eu simplesmente defini esses pokémons de uma maneira mais sentimental do que competitiva De qualquer forma, eu não mudaria muito se fosse competitivo Enfim, lembrando que você pode fazer seu top 5 aí nos comentários Bom, vamos lá Em quinto lugar, eu vou colocar um inicial que marcou muito a minha infância E ele é o Cyndaquil Lembro que quando joguei Pokémon Silver, não pensei duas vezes quando eu vi ele E depois, no anime, foi mais alegria ao saber que o Ash teria um Apesar do Typlosion, evolução final do Cyndaquil, não ser o melhor Pokémon de fogo Eu realmente guardo boas memórias a respeito desse Pokémon Que de certa forma, era um dos meus melhores Pokémons em Pokémon Silver Em quarto lugar, eu continuo com os Pokémons de fogo Só que agora, algo mais recente Eu vou partir para o Fennekin Fennekin teve uma história interessante para estar no quarto lugar Primeiro porque quando eu soube que a forma final do mesmo seria algo inspirado em uma espécie de mago Ou bruxo, já foi amor à primeira vista E também foi o meu inicial na série de Pokémon Y Aqui no canal Que se não me falha a memória, ninguém queria saber do Fennekin Só do Chespin ou do Froakie Mas no decorrer da série, muitas pessoas acabaram optando pelo Fennekin Não que o Chespin e o Froakie não fossem legais Mas o Fennekin, de certa forma, foi o que mais me chamou a atenção Por essa razão, o Fennekin fica no quarto lugar Em terceiro lugar, eu vou sair um pouco do calor dos Pokémons de fogo E vou partir para os Pokémons aquáticos Se tem uma coisa que eu gosto muito em Pokémon São os Pokémons, digamos, engraçadinhos E eu estou falando do Oshawott O Oshawott provavelmente é um dos meus prediletos E ele nem precisa fazer muito para ser meu favorito Basta fazer uma coisa engraçada e já me ganhou O engraçado é que eu não sou muito fã da forma final dele Porque particularmente ele foge um pouco do conceito original Mas mesmo assim, nada que uma Everstone não resolva, não é? Em segundo lugar, eu vou para os Pokémons de fogo novamente E agora é o Chinchar Com certeza tem que estar aqui Quando eu comecei a jogar Diamante e Pérola Confesso que tinha um certo preconceito Com todos aqueles Pokémons iniciais Talvez aquele preconceito da nova região e seus Pokémons Mas quando eu escolhi o Chinchar e ele foi evoluindo Não tive dúvidas que era o melhor Pokémon que eu já tinha escolhido Levo ele até hoje nos meus jogos E sempre costumo citar sobre ele por aqui Sem falar que no anime, a história do Chinchar Apesar de ser um pouco dramática Tem aquele ponto de superação E isso faz eu gostar ainda mais dele Mas não me levem a mal Porque o Turtwig e o Peplup também disputaram esse lugar Já que em Diamante e Pérola eu acabei usando os três E agora o primeiro lugar Mas antes disso vocês devem estar pensando Nenhum Pokémon de grama, Camaleão? Bom, é, o primeiro lugar não pertence a um Pokémon de grama Mas eu vou fazer uma menção honrosa Para um Pokémon de grama que eu gosto muito E com certeza é o Bulbasaur Ou mais conhecido por aqui como Mano Bulba Bulbasaur inclusive tem muitas características que eu gosto Principalmente nos seus traços Aliás, a sua linha evolutiva é incrível Como todos sabem, eu sou apaixonado pela segunda forma dos iniciais de canto E isso conta muito para o Bulbasaur ser um dos meus prediletos Ainda mais com a Mega Evolução Enfim, Mano Bulba hoje, Mano Bulba amanhã, Mano Bulba pra sempre E agora sim, o primeiro lugar Ele vai para o Squirtle Bom, tecnicamente o Squirtle nem é meu predileto Mas a sua forma evoluída, WarTurtle, com certeza é o meu favorito Seguindo depois do Blastoise Eu acho que eu já disse aqui Mas WarTurtle é o meu Pokémon favorito entre os três Pokémons de canto O conceito dele é simplesmente demais Quando eu era pequeno, eu lembro dos cards da Elma Chips E meu primeiro card foi do WarTurtle E apesar de ter dezenas de outros Pokémons bons no meio das minhas cartinhas WarTurtle era a minha favorita Nos jogos, eu demorava muito para evoluir ele em Blastoise Justamente porque eu gostava de jogar com ele Sem falar que sempre que ele aparecia no anime Eu ficava esperando para ver ele em ação Confesso que eu fiquei nervoso pelo fato do Squirtle do Ash não ter evoluído E só o bobão do Charmander Brincadeira Mas quem sabe no futuro Mesmo assim, agora você pode parar de me perguntar Qual o seu inicial favorito, Camaleão? Pois agora, você já sabe Pode morrer em paz e satisfeito Enfim, é isso pessoal E você, qual o seu inicial favorito? Diga aí nos comentários E me conte o porquê dele ser o seu favorito Camaleão vai ficando por aqui Um abraço amigos E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí